Pessoal, fazem 40 anos que eu moro na minha casa e nunca havia presenciado um bichinho que dá mó medo na gente. Ontem meu cachorro começou a latir na sala, eu fui lá olhar e olha pessoal o que eu encontrei dentro de casa. E como nós gostamos de proteger todos os tipos de animais, né Richard? Aí, hoje nós viemos aqui no Dia das Mulheres, numa chácara, eu resolvi soltar ela porque ela não fez mal a ninguém, né? Falaram que ela não é venenosa, mas a mordida dela é dolorosa. Então, vamos soltar a bichinha aqui, tomara que ela não pule na minha direção. Oh meu Deus do céu, que medo! Vamos soltar os animais porque temos que proteger a natureza, né meu amor? Vamos lá, vamos lá, olha pessoal, filma bem... Ui, tá indo pra cima e pra baixo, filma bem pertinho, sério, dessa câmera. Vai meu amorzinho, vai, você tá... Ui, ela quer ficar comigo, ó pessoal, ai meu Deus do céu, que medo, Jesus. Ai Jesus, ai Jesus amado, solta e corre, solta e corre, porque vai lá pertinho e vai lá. Ela tá vindo pro carro, sério, vamos lá, aperta e corre. Ai!